E aí galera, aqui quem fala é o Kamui Shiro! Seja bem-vindo a mais uma Jogada do Dia! No vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo novo que está disponível na Play Store. O canal Jogada do Dia fez o pré-registro para estar aí fazendo análise para vocês em primeira mão. Show de bola? Se inscreve aí, manda logo o seu like no vídeo e vamos para a gameplay. Magic Duel, feito pela Nordels, uma empresa independente, desenvolvedora de jogos, bastante criativa, fez o Top Elev, beleza, aí entrou aí, nessa é o Vibe de jogos de estratégia. Vamos ver aqui sobre o jogo. Lute através de arenas épicas neste jogo de batalha. Um jogo de estratégia intenso com foco em batalhas para quem gosta de emoção e competitividade. O mesmo tipo de pessoa que diz, manda ver quando enfrenta um desafio. Batalhe através de arenas heróicas, domine diversos heróis cada um com suas próprias habilidades e vantagens únicas. Colete, melhore e evolua poderosos feitiços e servos. Construa um deck que combine com seu estilo de jogo e avance no placar enquanto destrói um portal inimigo atrás do outro, enquanto avança rumo à arena lendária. Mas não se esqueça das guerras das guildas, porque mesmo os maiores heróis não conseguem fazer raids sozinhos. Colete as recompensas dos eventos para melhorar seu herói e causar destruição. Caráteres que no jogo, galera, batalhas em tempo real, PVP. Use suas cartas com sabedoria. Grande seleção de heróis únicos. Galera, eu estou vendo aqui que é um jogo... Eles estão dizendo que é um jogo de estratégia e tal, mas é baseado aí em... Em arena, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E cartas. Vamos ver aí na prática, né? Me virar o campo de batalha com o jurador. Estou no lado esquerdo e tenho o primeiro aprendiz ali no lado direito. Mas vamos destruir o portal inimigo. Sério. Ele está vindo para me arrastar a carta lá na linha que está o inimigo. Já vi, galera, esse modo, mas não em três linhas. Eu vi em duas. Protejo aqui. Tinha dois servos esqueletos e tenho três agora. Conto de mano ali, galera, 4 barra 4. Vou avançar com o meu herói e os meus servos atrás. Vou dar uma defendida aqui. GG. Começar a abrir o baú. Queima Clash Royale. Feitiço, galera. Ouro e runas arcanas. Vamos concluir o tutorial. Arqueiros. Dois barra dois aqui, ó. A mana. Aí aqui ele vai vir o próximo deck e vai aumentando aqui a quantidade de mana também. Certo? Então aqui eu vou usar um combo. O cavaleiro e os esqueletos. Vou usar só o cavaleiro aqui para defender. Eu acho que ele defende. Show. Põe mais um exército ali. Olha aí, galera. Em área. Meteoro. Show de bola. Como o cavaleiro está lá na frente, ó. É sempre aqui do meio para frente, certo? Nessa linha aqui para frente você pode soltar o monstro. GG. Eu já vi um jogo assim faz tempo, sabe? Eu não estou recordando agora o nome do jogo, mas parece que esse aqui tem mais estratégia do que ele. O outro lado só tinha duas linhas. Duas rotas de batalha. E em tempo real, galera. Então é interessante. Alguém as arqueiras. Ganhar as runas. Provavelmente é para fazer os upgrades aí, né? Aumentar o poder, ó. Está vendo? Ele aumenta aí o dano de ataque. Aumenta a vida. Vai variando, ó. Pronto. Deixei mais forte aí o meu cavaleiro. Vou usar aqui os meus arqueiros. Segurou. Soltar o cavaleiro e os esqueletos aqui no combo. O cavaleiro já está muito forte. Ó. Lá em cima ele soltou alguém ali mais diferenciado, ó. Então os arqueiros para atacar de longe. É. Aqui está complicado, viu? Ó. O deck, galera. Tem o cooldown do deck e o cooldown aqui das habilidades, ó. É bem... Bem limitado, né? Se a estratégia não for boa... Vou aqui pelo meio agora. Como ele gastou aí um monte de coisa, né? Com as cartas mais fortes, aí provavelmente... Ele não vai ter mais mão. E é nóis. GG. Aqui é tutorial. Estamos jogando contra bot. Ainda não é. Valendo. Abrir aqui mais um baú simples. Ó. Carta rara. Aquele lá que o bote estava usando. O ceifador. Show. Vamos concluir logo esse tutorial. Já tenho aqui na mão uma, duas, três, quatro cartas. Que é o poder... A habilidade da... O feitiço, né? Equipado. Você pode equipar um feitiço ali. Eu acho que depois pode estar mais um. Soltou os esqueletos na primeira rota. Soltou outro ali. Na última. Como nós vamos? Esqueleto contra esqueleto. E aqui colocar os arqueiros. E o cavaleiro na frente. Aqui vamos usar a bomba. Para o posicionamento. E... Errei. Mas vamos aqui. O ceifador. E o cavaleiro para segurar. Aqui embaixo só vai defendendo. Vamos usar o combo aqui. Ceifador ataque em área, galera. Então, ó. Ele é excelente para segurar tropa grande aí. Vou usar aqui um combo no meio. E vou tentar defender aí. Com a bola de fogo. Aqui. Show. Nice play, man. Gostei, galera. Vocês gostaram também? Bem interessante. Deve ser bastante tenso aí nos PVP. E eles estão prometendo aí em real time, viu? Nossa, mano. Olha o que o cara soltou ali, mano. Como nós vai? Nós vai na estratégia. E ele vai empurrando ainda, ó. O cheiro maluco, mano. Os arqueiros aqui atrás. Enquanto ele tanca. Show. Deu bom. Estamos batendo ali no meio, ó. Estamos batendo no meio. Vai atacando aí. Vai atacando. Dobro de carta, galera, ó. Tem um tempinho aí, igual o Clash Royale. Quando bate um tempo, um certo tempo, ele começa a dobrar. Para agilizar a batalha. Qual o seu nome? Olha, galera, que já vem aqui de cara para mim. Só aqui botar o K maiúsculo, né? Para ficar diferenciado. Floresta Sagrada. Arena, ó. Esquema de arena, igual o Clash Royale. E aí, conforme as arenas, você vai desbloqueando novos heróis. Vamos aqui abrir o baú que o jogo está colocando para nós. Comum. Servo. Feitiço novo. Uma fúria. Ganha aqui o anão de escudo. Joias, ouros, runa de feitiço. Vamos abrir mais um. Espadachim. Nada novo. Baúzinho aqui. Paco de iniciante. 18 dilmas. E aqui a coleção. Tem o Hu, Valen, Terrin, Noyla e Ayla. Servos. Olha, galera, tem uma variedade aqui. Massa, viu? Muito bom. Ó, épica. Lendário. Lendário. Comum. Show, viu? E aqui a competição, ó. Xiii, já tem uns asilados aqui, mano. Com 17k. Vai ser os gringão, né? Os gringão aí no globo. Vamos ver o local. O local tem um cara aqui, ó. BR, tá com 6k. Você pode conectar com o Facebook, pra ir buscar a galera. Tem guilda e tal. Já tá pronto, vamos abrir. Raro, ó. Raro, ó. Brota um monte. Show de bola. Ué, agora começa a gameplay, né? Agora começa a gameplay aí. Dá pra aumentar o poder da galera aqui, ó. Deixa eu abrir esse outro baú. Deixa eu ir pra ir pra pé, ó. Que? O atropelador, mano. O jogo me deu de grátis. Ele quer que eu fique top 1 na arena, velho. Como nós vai? Top 1, né? Tô equipado aqui com dois feitiços. Tá todo mundo ali no deck. Show. Vamos que é nóis. Queria usar a... Ah, eu acho que já tá equipado. Vamos lá. Vamos lá. Diz Corino. Bora lá, Diz Corino. Esse tu é bom mesmo. Camusherão na área, hein? Primeira mão pra vocês. Jogo novo. Primeira PVPzinha. Vamos ver como nós vai. Colocou ali um espadachim. Nós põe um aqui também. Ele usa uma parada aí que... Ele não tá confiando no dano, gás. Ele não tá confiando no dano. Show. Vamos segurar aqui. Massa. Como nós vai agora? Com tudo, né? Como nós vai agora? Como nós vai agora, gás? Como ele vai se defender dessa manada de combos? Não dá pra falar nada. GG, hein? Ao vivaço. Baú simples ganho. Você pode ver o replay, se você quiser. Então, prometendo as cartazinhas aqui, lá na frente e tal. Três horas pra abrir. Baú simples. No começo você consegue abrir normal. Galera, eu gostei. Vamos ver aqui. As configurações aqui. Diogo a português. Deliver. Vamos trocar aqui o avatar. Mano, eu gostei. Eu gostei mesmo. Quem gosta do gênero também vai achar bastante interessante. Eu só achei que faltou mais efeito no jogo. Por exemplo, aqui, ó. Era pra ter aquele efeito lá igual o... O Aren't of Valor. Que fica na tela de entrada. O cara chama a zona saída dele aqui e tal. Entendeu? Essa fumaça. Ia ser irado. Acho que faltou mais efeito no jogo. Mas a ideia, a proposta deles é muito boa. Diferenciada. Porque aqui não é um jogo 2D, né? E... Bastante bacana. Com relação às habilidades dos heróis. Focar em dano em área. Focar em dano normal. Colocaram feitiços, né? Ficou muito bom. Eu gostei, galera. Eu gostei demais. O jogo tem tudo pra crescer, certo? Mas eu acho que... Peca aí com relação aos gráficos, beleza? E a nossa avaliação aqui... Jogada do dia vai avaliar... Com... 5 estrelas. Esse jogador é online? Sim. É bobo? Não. Jogador é de tanque? Sim. É de tanques? Não. Não sei o tanque. Show. Postado o nosso comentário. Tá aí. Magic Duel está disponível. Vou colocar pra vocês aí o link na descrição do vídeo. Deixa logo o seu like. Obrigado pra você que assistiu até aqui. E tamo junto, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.